Bom dia, senhoras e senhores, eu sou muito feliz de ver vocês todos. Carta-tunga. Dois... Vai! Ê, tá chocando! Toma essa ladada pra cima na cara! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou. Bota outra, Patinho! Tá soltando, puro, tá? Puxa um separamento de mão, eu isolo meu pião. Tô mudando, um, dois, vai! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Rora, Marimba! Rora, Marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, Marimba! Manda a busca! VACILOI! Vacilou, menor! É o bicho! VACILOI! Um, dois, vai! VACILOI! Vai, dai, vacilou! Tá com medo! Um, dois, vai! Toma, toma, toma! Vai, dai, cara, amigão! Não dá pra eles, o que eles tentarem vai sempre voar pra mim. Toma, galo! Um, dois, vai! Ê, tá chocando! Bota outra! Tá com medo da linha! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou. É o Coice de Mula! Tá maluco, cara, muito pro chão sem paramento. Eu isolo meu peão. Meu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Mãe vai tomar essa corde! Mãe vai tomar essa corde! Fora a marinha, pa! Fora a marinha, pa! Vou, hein! Tá com medo? Tá correndo o pagode, maré? Tá outra, patinho! Manda a buscaaa! Ergue outra, meu freguei! Um, dois, vai! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Que passada foi essa, meu Jesus? Um, dois, vai! Vai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Vai, garoto! Galinha, moleque! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Um, dois, vai! Vai! Um, dois, vai! Tá com medo? Dá linha! Um, dois, vai! Vai! Vai pra aqui de cartaruga! Aproveita e grita! Agora eu vou pra rua! Contou! Porra! Fique de mão! Eu exoro meu pinhão! E o seral tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! E o seral tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!